Agora é a bagaça! Eita! Agora é a bagaceira! Quero ver só a bagaceira, meu irmão! Eita! Bota aí, Johnny! Todo mundo quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu, e da malandade eu vim de lá! É desse jeito e é porque é! E é! Ah, coitado! Eita! Ô gás! Ô gás! Vamos lá, negado! Que é isso, meu filho? Calma! Hoje tá corrido, do jeito que eu gosto! Aqui não para não, viu? Não tem blá 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 não, aqui é informação direta! Meta os peitos, macho! Tem calma, tem calma porque é coisa demais! Hum, sim! Eu vou começar da sexta pro sábado, de sábado pra domingo, domingo pra segunda, ó o feriadão como é que foi aqui, ó, na região! O feriadão! Começou dessa forma! Seis horas da manhã, do início desse feriadão! A polícia militar, ela foi informada, viu, 9-0, acerca de um achado, de um alçado humana, no sítio Humari, nas barreiras dos Constantinos! A polícia militar foi ao local mencionado, onde segundo o vaqueiro, morador da região, um homem de 35 anos, O mesmo estava procurando um gado no terreno de uma propriedade de um empresário, quando se deparou com a alçada! O rabecão foi acionado para o local e recolheu os restos cadavéricos, os quais foram conduzidos para o IML de Iguatu! Isso foi o início do feriadão, aqui em Iguatu! Também em Iguatu, no 7 de setembro, teve as duas horas da tarde! A polícia militar foi informada, viu, 9-0, sobre uma ocorrência de violência doméstica, na rua José Caieiras, no bairro Areias! Mas, de imediato, policiais militares foram até o local, quando chegaram, presenciaram que a pessoa, uma mulher, uma mulher, disse-me ver aqui a idade dela, uma mulher de 60, eita! É isso mesmo? 50! Não, de 49 anos! 49 anos! Essa mulher, ela disse o seguinte, que tinha chutado a porta da casa dela, um homem chegou lá, o Elzimar Alves Vieira, chegou lá chutando a porta da sua casa, apresentou sinais de embriaguez! Aí a senhora saiu da residência e informou que seu companheiro chegou em casa embriagado e passou a lhe ameaçar de morto! Que, diante dos fatos, os policiais conduziram as partes para a delegacia para serem feitos os procedimentos cabíveis! Isso aconteceu em Iguatu! Teve também movimento em Iguatu, que foi à prisão para o tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, 4h30 da tarde da sexta-feira do feriado! Isso aqui já foi? Aqui já disse que já foi o sábado! 4h30 da tarde do sábado! A equipe do raio, em cumprimento de um mandato de prisão em desfavor da pessoa de Ailton Henrique Calixto Tavares, de 28 anos, que o mesmo encontrava-se na calçada de sua residência, quando, ao visualizar o policiamento, tentou empreender fuga, mas ele foi logo detido! Na residência do acusado, foram apreendidos os seguintes objetos! Olha os objetos que foram apreendidos! Um revólver calibre .38 com capacidade para 6 tiros com 6 munições, 2 trocinhas de cocaína, 1 poção de maconha, 1 quantia de 536 reais, notas em notas! Teve também um carro Onix cor prata de placa OSD 1697, 14 relógios, 5 cheques preenchidos, 7 notas de moedas estrangeiras, 1 máquina de cartão, 1 celular, 4 folhas de depósito! Eita! 4 de anotações, 1 nota promissora de 4 mil reais, 3 cartões e contas de banco, 1 pulseira dourada, 1 cordão dourado, tacar morrinho o que? É né? Em seguida, o infrator foi conduzido para a delegacia de Iguatu com todo o material apreendido, e teve em Cariúz uma queda de cavalo. No dia 7 de setembro, por volta das 6h50 da noite, a polícia militar foi informada pelos funcionários do hospital de Cariúz, através de uma ligação para o 190, sobre uma queda de cavalo que teria acontecido no sítio Lobato, zona rural de Cariúz. Cariúz, onde teria sido vítima de queda a pessoa de Leonardo Vieira de Souza, de 23 anos. A vítima apresentava um quadro de traumatismo crâniano grave. Ave Maria! Aí a aeronave do Seu Paeco apareceu ao local para prestar socorro e fazer a transferência da vítima para a cidade de Juazeiro do Norte. Meu Deus do céu! E teve também um homicídio em Acopiara. Isso também aconteceu à meia-noite, meia-noite do sábado. A polícia militar foi informada através do 190 sobre suspeitas e disparos de arma de fogo que aconteceu no sítio Sossego, zona rural de Acopiara. De imediato, os militares foram até o local onde vieram localizar o corpo caído ao solo com a maca de tiros no abdômen e uma faca ao lado do corpo. A vítima foi identificada como Elivan Tributino Sampaio, ele que é residente no sítio Sossego. De acordo com a companheira da vítima, o mesmo ouviu um barulho no lado de fora da casa, resolveu sair. Nesse momento, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ainda de acordo com a esposa, foi possível ouvir a voz de um homem que depois foi identificado. Eu vou contar o final dessa história. O policiamento realizou diligências, porém não conseguiram localizar o suspeito. O corpo foi removido pelo Rabecão para o IML de Iguatu. E teve também um achado de cadáver no município de Orois. 7 de setembro, 4 horas da tarde. Uma composição da PM recebeu a informação via telefone 90 de que na travessa alto do custódio do bairro alto dos custódios, havia sido encontrado no interior de uma casa uma pessoa morta e que a mesma já havia sido levada para o hospital daquela cidade por populares. Ave Maria! De imediato, uma composição da PM se dirigiu até aquela unidade hospitalar. E após manterem o contato com a médica de plantão, constatou-se que se tratava de Luciano Cavalcante Pimenta Natural de Panamiri do Rio Grande do Norte. Ele sem profissão definida. Segundo informações secolhidas do hospital, dão conta que o mesmo morava sozinho e que foi encontrado por vizinhos já sem vida em uma rede de dormir no interior de sua casa. Diante dos fatos e as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, a composição foi até a Delegacia Regional de Icó, onde realizou um boletim de ocorrências. Isso aconteceu em Orois. Isso foi o início do feriadão, viu, negado? É verdade. Agora de sábado para domingo, no sábado, 11h30 da manhã, aqui em Iguatu, a Polícia Militar foi acionada via o 9-0 pelo inspetor da Polícia Civil, noticiando a ocorrência de um roubo nas proximidades da rua Floriano Peixoto, aqui em Iguatu, 11h30 da manhã. E eles foram informados que a vítima já estava na Delegacia Regional da Polícia Civil para registrar o fato. Havendo decorrido aproximadamente uma hora desde o início, a vítima é um homem de 24 anos. Ele informou que dois indivíduos em uma moto titã de cor preta, um vestido camiseta cinza, o outro de camiseta preta, ambos de short jeans, chegaram e anunciaram o assalto, sem demonstrar nenhuma arma de fogo. Levaram a quantia de 150 reais, levaram o aparelho celular e também até o registro de nascimento. É, né? Aí a Polícia Militar realizou diligências na tentativa de prender os autores desse delito, mas isso não aconteceu até esse exato momento. Também em Iguatu, teve uma prisão por furto à residência. Isso aconteceu também no sábado, duas e meia da tarde. É verdade. A Polícia Militar foi acionada, viu, 9-0, por uma senhora de 70 anos. Ave Maria! Ela informou que um homem havia entrado na casa de sua irmã. Aí os policiais militares foram até o local, mas o acusado não encontrava-se mais na residência. Aí a idosa informou que o homem havia furtado algumas coisas na casa de sua irmã. Olha o que ele levou! Um pacote de biscoitos, um par de chinelos e uma carteira com fotos e o CPF. Levaram também o CPF da moradora. Aí os policiais fizeram diligências, encontraram o suspeito nas proximidades, Genilson Menezes dos Santos de 35 anos. Como é o nome desse elemento? Genilson Menezes dos Santos de 35 anos. É, né? O mesmo ainda se encontrava com os objetos furtados. Estava com o pacote de biscoito dentro das calças. Rapaz! Ô gás! Ô gás! Como é que importa um negócio desse? Aí foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido. E ele foi conduzido para a delegacia de Iguatu. Meu Deus do céu! E teve também um assalto na Praça da Matriz. Sábado, 7 horas da noite, a polícia militar foi acionada via 190 pela senhora, uma senhora de 24 anos. Essa senhora informou que estava trabalhando na guarita de uma sorveteria, aquelas guaritas que tem na Praça da Matriz. Hum, sei. De repente, chegaram duas mulheres, se aproximaram do local em uma motoneta de cor vermelha. Uma delas desceu, aí o que acontece? Foi como uma cliente para ser atendida na sorveteria. Pegou o celular da funcionária, saiu correndo, subiu na moto e sumiram duas mulheres numa moto. A polícia militar realiza diligências no sentido de identificar e prender os envolvidos na ação. Mas até esse exato momento, isso não aconteceu. E teve um acidente de trânsito. Aqui em Iguatu, duas pessoas ficaram feridas. Isso foi no sábado, 7 horas da noite. A polícia militar foi acionada via o 90, acerca de um acidente de trânsito ocorrido na CEA 060, nas proximidades da Avenida do Detran. A polícia militar, que retornava da cidade de Aquapiara, deparou-se com a ocorrência e, juntamente com a PRE, adotaram as medidas legais. Segundo informações colhidas no local, um veículo GM Astra de COBEGE, ano 2005, de placa HWY4652. Inscrição de Piquet Carneiro, conduzido por um homem de 36 anos. Colidiu na parte traseira da moto. Uma ronda NXR 150, no 2011, de placa OCB 8696. Inscrição de Iguatu, nessa colisão, nessa colisão. Antônio Ojeano da Silva, de 47 anos, e a garupeira Luzia Félix, do nascimento de 34 anos, ficaram feridos. Ave Maria! As vítimas que estavam na moto foram socorridas pelo SAMU, onde o condutor apresenta suspeita de fratura na tíbia do lado esquerdo. A garupeira apresenta suspeita de fratura de clavícula. Ambos foram submetidos a exames do Hospital Regional de Iguatu. Eita! Eita, mano! Estou dizendo que o feriadão, a bagaça foi grande? A bagaceira foi grande? É verdade. Agora, de ontem para hoje, agora, de ontem para hoje, em Iguatu, teve uma moto que foi furtada. Uma hora da tarde de ontem, a polícia militar foi solicitada em decorrência de um furto de uma moto, ocorrido nas proximidades da rua Juvenal Barreto, no bairro Flores. Aí a polícia militar seguiu para o atendimento da ocorrência. Quando chegaram no local, mateve contato com um proprietário da moto, um homem de 39 anos. Ele que é residente do sítio Barreiras. Ele informou que sua moto Yamaha YBR 125, de cor vermelha, e placa NQY1332, havia sido furtada. E que o suspeito do autor do delito é conhecido como Itaésio, vulgo Pé de Serra. É, né? Aí a polícia, com a informação que teve, começou a fazer diligências. Começou a fazer diligências. Quatro e meia da tarde de ontem. Uma equipe do raio, através de informações repassadas por populares, dando conta de que um indivíduo teria abandonado uma moto na rua Bebenuto Mendonça. Aí a equipe do raio compareceu ao local, constatou a veracidade das informações, recuperaram a moto que foi furtada, a Yamaha YBR. E logo em seguida prenderam a pessoa identificada como Itaésio Alves de Melo. Informações prestadas pela vítima, disse que ele teria sido o autor do furto de sua moto. Isso aconteceu do dia de ontem aqui em Iguadu. E teve uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio ontem à noite, no município de Itarrafas. Oito horas da noite. É verdade. A polícia militar foi informada, viu, 9-0, que no sítio Cacimbas, uma pessoa teria sido lesionada a bala. Aí os militares compareceram ao local da ocorrência, constataram a veracidade do fato, identificaram a vítima como Antônio Lopes da Silva, de 52 anos. A vítima foi lesionada com um tiro de arma de fogo nas pernas, sendo socorrido para o hospital local. O acusado foi identificado como João Gomes Vieira, de 40 anos. Com o acusado, foi encontrado um revólver de marca Taurus Calibre 38, com capacidade para seis tiros, com cinco cartuchos intactos. O acusado relatou que já tinha um desafeto com a vítima, alguns meses atrás, e hoje entraram em luta corporal, tendo sacado de sua arma e efetuado alguns disparos contra a vítima. Os policiais militares conduziram o acusado para a delegacia da Polícia Civil, lá do Crato, onde foi apresentada a autoridade policial e autuado por tentativa de homicídio. Gente, isto é um resumo dos principais fatos que aconteceram em Iguadur e toda a região centro-sul. E acabou essa porcaria!